Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Se você chegou a esse vídeo é porque você tá procurando uma plataforma que realmente pague, que realmente dê resultado e esteja dando lucro no momento. Eu vou passar pra vocês realmente uma plataforma que realmente tá pagando, mas você precisa tomar cuidado, porque eu vou passar uma informação importante aqui pra você, pra você nunca mais ser enganado, nunca mais cair em golpe aí e acessar o conteúdo certo, a casa certa, beleza? Vou deixar o link da casa na descrição e no comentário fixado, mas antes ouça esse vídeo porque vai mudar a sua opinião aí. Primeira coisa que você precisa saber, as casas elas querem sempre lucrar. Toda casa que você ver aí, ela quer sempre lucrar do jogador, ela quer tirar do jogador. Isso é, eu acho que você já deixou, já tá muito claro pra você e você deve ter percebido isso. Porque elas querem lucrar, porque é nisso que elas ganham dinheiro. Quando você perde, elas ganham. Isso daí é batata. Porém, pra você conseguir uma casa boa, que pague, que realmente dê resultado, você precisa identificar a casa, uma casa nova, que é o que você tá fazendo aqui. Por quê? Porque a casa nova, ela começa pagando as pessoas pra ela ficar famosa. Lógico que tem alguns golpes, algumas casas que nem pagam, então por isso que você tem que tomar cuidado e por isso que eu deixei a casa aqui na descrição pra não acontecer isso com você. Mas a casa nova, elas pagam porque elas querem ficar famosas. E depois que elas ficam famosas, elas param de pagar. Nós temos um grupo que nós testamos todas as casas e sempre acontece isso. A casa nova, ela vai sempre pagar. Dependendo da casa, porque tem casa também que você acaba tomando golpe. Então, quando você entra na casa, você faz seu cadastro. Uma coisa que você precisa prestar atenção. Quando que eles vão pagar? Quando você coloca um valor acima de 50 reais. Por quê? Primeiro, a casa precisa ser nova e você precisa colocar um valor acima de 50 reais. Por quê? Porque eles vão identificar que você é um bom jogador. Se você coloca menos que isso, eles não vão pagar muito. Porque eles veem o seguinte, olha, eles só querem usar a minha casa e sair. Agora, quando você coloca acima de 50 reais, eles entendem, olha, essa pessoa, ela é uma boa jogadora. Então, eu vou soltar pra ela. Eu vou soltar dinheiro pra ela e depois ela vai me divulgar e com o tempo, depois eu vou só retirar. Então, por isso que você tem que tomar cuidado com isso. Quando que você vê que a casa não está pagando mais? Quando ela começa a retirar de você. Quando no seu lucro diário, você já não consegue bater mais. Lógico, sempre saiba a hora de parar. Você dobrou seu capital, você colocou 50. Pegou 100 ali já, 150, ou até mais, já para, entendeu? Não fica, o nosso grande é esse, é ser ganancioso. Pô, ganhou uns 50, vou pegar mais 50. Não, calma. Pega seu lucro diário ali que você vai sempre ter um dinheiro na mão. Beleza? Espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo. Mais uma vez eu digo, a plataforma está na descrição, no comentário fixado. Tamo junto. Valeu.